Considere que o Japão denuncia ao procurador do TPI crime contra a humanidade cometido pelo governo da China contra a população do Tibete. Com base nessa situação hipotética e no Decreto nº 4.388, 2002, que aprovou o Tratado de Roma, por meio do qual foi instituído o TPI, julgue o item a seguir. O TPI é obrigado a aceitar denúncia oferecida pelo procurador. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 15 Procurador. 3. Se concluir que existe fundamento suficiente para abrir um inquérito, o procurador apresentará um pedido de autorização nesse sentido ao juízo de instrução, acompanhado da documentação de apoio que tiver reunido. As vítimas poderão apresentar representações no juízo de instrução, de acordo com o regulamento processual. 4. Se, após examinar o pedido e a documentação que o acompanha, o juízo de instrução considerar que há fundamento suficiente para abrir um inquérito e que o caso parece caber na jurisdição do tribunal, autorizará a abertura do inquérito, sem prejuízo das decisões que o tribunal vier a tomar posteriormente. em matéria de competência e de admissibilidade.